ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiências de convidados. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de debater a premiação do concurso de redação promovido pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDESE, e o Ministério Público, CAL, Violência Doméstica contra a Mulher, que teve como tema a importância da educação na prevenção da violência contra a mulher e o feminicídio. A presidência convida a tomar à mesa, assento à mesa, os seguintes convidados e convidadas. Eu convido a senhora Geniana Guimarães Faria, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado e Educação, representando a senhora Júlia Figueiredo Goitacaz, Santana, secretária de Estado e Educação. Geniana, obrigado pela presença. Doutora Patrícia Rabicu, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotoras de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, representando Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça, Ministério Público de Minas Gerais. Obrigada pela presença. Senhor Fabrício Marques Ferraghini, promotor de justiça, diretor administrativo da Associação Mineira do Ministério Público, representando o senhor Enéas Xavier Gomes, Associação Mineira do Ministério Público. Obrigada pela presença. A senhora Maria Isabel Ramos, coordenadora da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A senhora Maria Isabel Ramos, A senhora Maria Isabel Ramos, Eu vou convidar, embora a gente está muito apertadinho aqui, mas não poderia deixar de convidar para representar a todos os diretores, diretoras, a senhora Landislene Gomes Ferreira, superintendente de Caratinga, aliás, superintendente de Caratinga, a senhora Landislene Gomes Ferreira, para ficar aqui pertinho com a gente. Bom, gente, bom dia para todos e todas. Eu quero fazer uma saudação especial a todos e todas, mas quero especialmente saudar a presença do Daniel Paulo Fonseca Dornelas. Dá uma levantadinha aí, Daniel. Cadê ele? Daniel tirou em primeiro lugar no concurso de redação. Parabéns, muito obrigada pela presença. Queria também que a estudante que tirou em segundo lugar, que é da Divinópolis, a Beatriz Caíra Pinto de Paula, se levante. Qual das duas? Você. Parabéns, muito obrigada pela presença. Cumprimentar a Bianca Cruz Parreiras da Costa, que tirou em terceiro lugar da SRE Metropolitana. Parabéns. Muito obrigada pela presença. Beatriz, não é? Não, aliás, Bianca. Cumprimentar a senhora, não, não é? A estudante Thalia Braga Vitorino, que tirou em quarto lugar de Carangola. Parabéns, muito obrigada pela presença. E, por último, a Maísa de Oliveira Silva, que tirou em quinto lugar da SRE Metropolitana C. Parabéns e muito obrigada pela presença. Nós estamos aqui com a presença da deputada estadual Beatriz Serqueira, que é presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. E também temos aqui a presença do deputado Irineu, que é deputado estadual... Você é presidente da comissão? Você é presidente da comissão? Não, da comissão. Da comissão de turismo da Assembleia Legislativa. E nós temos aqui alunos, alunas, comunidade escolar prestigiando um evento que é uma experiência inédita que a Assembleia Legislativa promoveu em parceria com a Secretaria da Educação, também com o Ministério Público, porque a gente entendeu que era importante para fazer o enfrentamento às violências e também ao feminicídio, a gente utilizar do equipamento público, que são as escolas, não apenas porque temos lá os estudantes, mas porque temos o corpo docente, temos a comunidade escolar, e, certamente, a cidade, porque a cidade fica sabendo de tudo o que acontece na escola. Nós, então, resolvemos fazer, ter essa iniciativa como uma forma de promover uma mobilização, utilizando as escolas, mas sabendo de toda uma provocação que nós faríamos na cidade, nas escolas, e, dessa forma, a gente fazendo, dando uma contribuição para a gente chacoalhar, no sentido bom da palavra, chacoalhar, você gostou, não é? E a gente promover uma reflexão e, dessa forma, trabalhar para que o machismo seja desconstruído também a partir das escolas públicas, das escolas estaduais. Nós tivemos o apoio da Secretaria de Educação, foi uma experiência que depois vocês vão poder falar um pouco sobre ela, mas que não foi fácil, porque envolveu o Ministério Público, a Assembleia, a própria Ministério Público, a Assembleia. Então, foi uma iniciativa que exigiu um estudo para, inclusive, legalizar essa iniciativa. Acho que era importante fazer esse relato. Também, o Ministério Público se envolveu fazendo, não só quem deu a ideia do concurso de redação foi a doutora Patrícia, não é, doutora Patrícia, que eu abracei de imediato para a gente viabilizar isso no nosso Estado. E a doutora Patrícia envolveu a associação do Ministério Público para que também fizesse a parceria no sentido de garantir a previação para os estudantes que tiraram os primeiros lugares. E eu também, como deputada, me envolvi diretamente colocando 1 milhão e 150 mil, 1 milhão e 150 mil para premiar as escolas. Porque, se não fosse a comunidade escolar, certamente o debate não ocorreria. Então, além do estudante, das estudantes ganharem a premiação, as escolas também poderão falar um pouco do que vão fazer com esse recurso, para a gente ficar curioso, não sair daqui curioso, mas seria bom vocês falarem o que vão fazer. Certamente vão ser bem utilizados nas escolas para melhorar a estrutura pedagógica, a estrutura pedial, enfim. Fiquem à vontade para dar o relato da repercussão que esse concurso trouxe para dentro das escolas. E eu, particularmente, fico muito feliz, particularmente com esse envolvimento dos alunos, que eu quero conhecer o que foi a experiência de cada um e de cada uma. Então, eu abro essa reunião, agradecendo a presença de todas e de todos. Queria ver se Beatriz quer fazer uma saudação, também o deputado Irineu, fazer uma saudação inicial. Bom dia. Nossa, nós vamos tentar de novo. Bom dia. Bom dia. Porque é uma daquelas audiências que nos faz ter prazer de estar. Nós, da educação, que passamos um ano com muitas agendas de resistência e de outras discussões, estar em uma audiência pública que premia boas iniciativas, é algo que aquece o coração. Deputada Marília Campos, quero saudá-la e parabenizá-la pela iniciativa inédita. É a escola. É a escola. O lugar que nós vamos tornar esse mundo melhor. E nós precisamos promover discussões e debates que são necessários para a nossa sociedade. O debate sobre o racismo, o debate sobre o feminicídio, o debate sobre o respeito à diversidade. Se nós não fizermos na escola, a gente ajuda para que a sociedade fique doente e faça do seu dia a dia um lugar de violência e de intolerância. Então, eu vim aqui prestigiar parabéns aos alunos, ao aluno e às alunas. Tem uma maioria aí de mulheres, de adolescentes, que foram premiadas. Parabéns às escolas. É fundamental que a gente diga tudo de bom que a escola pública faz. E a gente faz muita coisa. A gente tem que se orgulhar da escola pública. A gente tem que se orgulhar da nossa profissão. As comunidades têm que se orgulhar das escolas nos seus territórios. Os nossos alunos se orgulharem daquilo que eles estudam e daquilo que eles produzem. Então, nessa reta final de dezembro, ter uma atividade como essa, de iniciativa da deputada Marília Campos, eu acho que torna a Assembleia Legislativa melhor. E nos mostra que é possível, além da resistência que é tão necessária a tudo o que eu disse, ter iniciativas que promovam boas iniciativas. Então, acho que esse é o sentimento aqui. Eu deixo o meu abraço e à disposição da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para os debates que são tão necessários à nossa educação. deputada Marília Campos, mais uma vez, parabéns. É uma iniciativa fantástica. Em seu nome, me permitam, eu vou cumprimentar toda a mesa para que eu não tome o tempo daqueles que são as estrelas e os protagonistas e as protagonistas dessa audiência, que são as escolas e os jovens premiados aqui. Parabéns por essa maravilhosa iniciativa. Bom dia. Obrigada, deputada Beatriz. Eu vou passar a palavra para o deputado Eneu. Mas, antes, deputado, talvez as pessoas não saibam da Comissão de Mulheres, que antes funcionava aqui na Assembleia, não era uma comissão permanente, era uma comissão extraordinária. E a gente se tornou comissão permanente, assim como as que temos aqui na Assembleia. E, neste um ano de existência enquanto comissão permanente, a gente conseguiu trazer o debate sobre os direitos da mulher, sobre a vida das mulheres para dentro da Assembleia Legislativa. E eu quero informar, porque a gente tem muito apoio da Defensoria Pública, a gente tem muito apoio do Ministério Público, da sociedade civil. E, ontem, eu fui visitada pelo Tribunal de Contas do Estado. Achei muito importante. Três auditoras do Tribunal de Contas do Estado foram escaladas para fazer um trabalho de verificação de como está sendo implementada a política pública de proteção e políticas públicas de prevenção que enfrentem a questão das violências que atingem as mulheres. Então, o fato de a gente estar dando visibilidade, abraçando, trazendo o debate para dentro da Assembleia Legislativa, outros poderes estão abraçando com mais intensidade. E o fato do Tribunal de Contas, que geralmente eu falei para elas, só tem se dedicado mais a fiscalizar a prestação de contas dos prefeitos e prefeitas e agora se dedicando a fiscalizar a efetividade das políticas sociais, isto é inovador. Nós, inclusive, temos um requerimento para saudar essa iniciativa do Tribunal de Contas, porque eu acho que é mais uma conquista ter o Tribunal de Contas do Estado como aliado na luta em defesa dos direitos da mulher. Daqui a pouco a gente vai aprovar os requerimentos para aproveitar o coro. Então, eu passo a palavra para o deputado Irineu. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui a deputada Marília Campos, autora desse requerimento e presidente da comissão, deputada Beatriz. E também, cumprimentar aqui a Janina, subsecretária, a pessoa... Geniana. Geniana, isso, subsecretária. A pessoa dela, eu cumprimento os demais presentes à mesa. E, de maneira muito especial, eu queria também cumprimentar aqui a diretora da Escola Estadual, Engenheiro Caldas, que é a Rosália. E parabenizar pelo trabalho que ela vem fazendo à frente dessa escola lá na cidade de Caratinga. Cumprimentar a Monique, que é a professora do Daniel, que tem certeza que teve uma importância muito grande nessa premiação. E estou muita vontade aqui hoje porque, primeiro, sou professor também, de muito tempo, professor Irineu. e hoje o ganhador aqui, que é o Daniel, é da minha terra, lá de Santa Bárbara do Leste. Então, parabéns, Daniel. Parabéns, porque eu conheço a sua história. Seu pai é um cara trabalhador, que é o Cidinho. Então, são pessoas que sabem e você tem na sua marca de família a responsabilidade de dar certo. E esse não é o primeiro prêmio que você ganha. São vários e vários. De uma cidade pobre, de uma cidade pequena, de uma família simples, de uma família humilde e que, realmente, você tem feito a diferença. Então, parabéns, fico muito contente, muito feliz em ver um jovem, vamos dizer jovem, que ainda é meio adolescente, mas um jovem com toda essa história, com toda essa dedicação e essa determinação de estar aqui recebendo esse prêmio, essa iniciativa da Secretaria de Estado da Educação numa parceria extremamente importante com o Ministério Público de Minas Gerais e com a Assembleia Legislativa. São três instituições que abraçaram essa ideia e que essa ideia realmente vem fazer com que os alunos sejam criativos. E tenho certeza que os deputados, à medida que esse projeto for caminhando, eles vão ter, cada um vai se, vão ajudar e vai participar de alguma forma. E também uma outra pessoa que eu não poderia também deixar de reconhecer aqui, Marília, é a Beatriz, a pessoa dela que quer cumprimentar os demais, a Beatriz é de Cláudio, Cláudio é a terra da minha esposa, também tem uma relação familiar muito próxima lá, não conheço muito a sua família, mas conheço muito bem a cidade de Cláudio, uma cidade que é o polo da siderurgia mineira, cidade extremamente importante no centro-oeste mineiro, então, parabéns, Beatriz, você ser daquela cidade, cidade próspera, e você está aqui hoje representando a regional de Divinópolis, então, parabéns mesmo, e continue assim, porque uma cidade que, você é de uma cidade que é fruto de um povo, talvez seja a cidade onde nós temos o maior número de empreendedores no estado de Minas Gerais, todas as pessoas começam a trabalhar nas siderurgias lá, nas indústrias, e rapidinho eles criam uma nova, então, lá, nós temos um número de fundição enorme na cidade de Cláudio, uma cidade que não tem problema de desemprego, é o contrário, ela cresce e cresce com qualidade de vida, então, parabéns, pela sua vitória, que você realmente, esse seja o primeiro. E recebi também uma outra notícia aqui, que a cidade de Santa Bárbara, também, ontem, mais um aluno lá, foi contemplado com o Prêmio Nacional de Língua Portuguesa, então, a cidade realmente tem meninos que estão estudando mesmo, estão fazendo a diferença, então, parabéns, e dizer que, nesse momento da dificuldade da educação que a gente está vivendo no Brasil e está vivendo em Minas Gerais, eu acho que essas iniciativas são muito importantes para que a gente repense a educação, porque nós temos consciência e convicção que qualquer mudança que nós podemos construir nesse país passará pela sala de aula, não tem outro caminho, todo o trabalho tem que ser feito na sala de aula e é dali, e vocês serão os próximos que irão conduzir esse país, muito em breve a condução do país vai estar na mão dessa juventude, então, nós temos uma responsabilidade, um compromisso muito forte, muito grande com esses jovens que estão na escola, então, acho que essa luta que tem que ser cada dia maior é fazer com que a escola seja um lugar agradável, um lugar importante, um lugar onde a gente discute as políticas, discute o conhecimento e que as pessoas sejam cada vez melhor preparadas, então, isso aí, fica o meu abraço, meu parabéns a cada um de vocês pela conquista. Obrigada, deputada Irineu, passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão, eu passo a presidência para o deputado Irineu para ver requerimentos de minha autoria. Obrigada, deputada Marília Campos, com a palavra, a deputada, para que faça a leitura do seu requerimento. Deputada que subscreve requer de vossa excelência os termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais pedir de providência para averiguar com a interposição das medidas administrativas e judiciais pertinentes as denúncias apresentadas por Daniela Aparecida de Paula em desfavor de agentes e gestores da penitenciária Nelson Gria referentes ao constrangimento e cerceamento de realização de visita naquela unidade trazidas a esta comissão por meio do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher CONED. Requer ainda que seja encaminhado ao referido o órgão o ofício CONED número 92 datado de 29 de 11 de 2019 do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos para Conhecimento e Embasamento. Posso? Vamos votar. Outro requerimento, a deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 seja formulado voto de congratulação com a Coordenadoria de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pela realização de auditoria de ações de violência doméstica. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação às servidoras Andressa Santos Seixas, Lia Amanda Silva Menezes, Janaína Evangelista, na Avenida Raja Gabaglia, 13 e 15 Belo Horizonte. Deputada Marília Campos. Mais um requerimento e último. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos artigo 100 do Regimento Interno seja encaminhado ao Defensor Público do Estado da Defensoria Pública de Minas Gerais pedido de informação sobre a possibilidade e expectativa de provimento de vaga ao Defensor Público do Núcleo Especializado de Promoção de Defesa dos Direitos da Mulher no DEM no município de Betim com o objetivo de proporcionar um atendimento completo e humanizado em situação de violência. Em votação aos requerimentos cada um por sua vez os deputados e as deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência à deputada Marília Campos. Obrigada deputada Inil. Nós vamos fazer audiência quebrando um pouco o protocolo. Eu quero convidar em primeiro lugar a Dóris para dar uma palinha para a gente. Não sei se vocês conhecem. Uma mulher artista, cantora, está na Secretaria da Educação. E, antes de passar a palavra da mesa, eu vou querer, em primeiro lugar, ouvir a redação do Daniel, que tirou em primeiro lugar. Quero também ouvir o relato da nossa superintendente de Caratinga. De Caratinga. Você é a diretora. Então, deixa a superintendente aqui, nós vamos ouvir a diretora lá da escola para falar um pouco dessa experiência. Mas eu também queria ouvir, além do Daniel, mais uma, mais um estudante, uma estudante e mais uma diretora. E aí eu escolhi aleatório a que tirou em quinto lugar. A Maísa, eu queria que ela falasse, não lê a redação, se você quiser ler, ok, mas falar um pouco do que foi essa experiência, do significado da experiência para você. E também convidar a Márcia, ela está aqui, a diretora da escola, também queria que você colocasse a experiência na escola. Então, eu escolhi aleatório, o primeiro lugar e o quinto lugar para falar um pouquinho, está bem? Tá? Dóris. Cadê meu celular? Eu vou ligar o oito zero. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo o agafê vendo se você se aventurar. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Que a redação, que a canção seja um instrumento de luta que a gente possa combater o feminicídio. A próxima canção é uma homenagem a todos os estudantes, a toda a escola e a todos vocês. viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É o quê? É bonita, é bonita e é bonita. Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, eu. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é? É meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é o nada no mundo. É uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e viver e viver. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponso e a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. sempre desejada por mais que esteja errada ninguém quer a morte. Só o quê? Só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita vamos cantar viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz eu sei que a vida devia ser bem melhor mas será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita e é bonita é bonita é bonita e é bonita com homenagem com homenagem a todos vocês a primeira canção é de Douglas Girvan e o que é o que é de Gonzaguinha obrigada obrigada Dóris como sempre nos inspira ainda mais nessa tão importante audiência nós vamos agora convidar o Daniel Daniel eu convidei o presidente da assembleia o deputado Agostinho Patrus para estar presente porque ele deu muita força para que esse evento para que essa iniciativa ocorresse sabe mas infelizmente ele justificou para mim me mandou uma mensagem falou que tinha um compromisso fora mas deixou um abraço não apenas a você mas a todas também que concorreram as diretoras as escolas superintendências deixou um abraço e desejando sempre que essa essa iniciativa se repita todos os anos para que a gente construa uma nova realidade no nosso estado então Daniel convidado a ler a redação primeiramente eu quero parabenizar e agradecer a comissão que organizou esse concurso e fazer um apelo pedir para que acreditem na educação principalmente na educação pública só estou aqui hoje graças a educação pública eu estudei quatro anos dez anos em Santa Bárbara do Leste e quatro desses anos foi em garagens em salas apertadas próximos de rios com mosquitos com cheiro extremamente ruim mas ainda assim estou aqui eu estou aqui porque eu acredito na educação porque eu sou o que a educação pública fez de mim e fazendo uso do que Fernando Pessoa disse tenho em mim todos os sonhos do mundo eu sou de uma família pobre literalmente pobre já passamos por muitas dificuldades e carrego o sonho de fazer medicina de cursar medicina porque eu sei que eu posso impactar vidas da mesma forma que vocês impactaram a minha com esse concurso muito obrigado que bom educação forte meio de prevenção à violência contra a mulher em o conto da Aya Margaret Atwood retratou uma sociedade fundamentalista na qual as mulheres são subordinadas aos homens nesse sentido são recorrentes as cenas de violência de violência física psicológica sexual moral e patrimonial não distante da ficção é fato que a condição feminina no Brasil é desigual marcada por inúmeros casos de violência doméstica e feminicídio assim é fundamental que a educação seja um instrumento responsável por romper com crenças caracterizadas por inferiorizar o sexo feminino e por conseguinte prevenir a violência contra a mulher a educação é a base para a formação social dos indivíduos de acordo com Paulo Freire ela deve priorizar valores que construam a justiça social tanto no âmbito familiar quanto escolar os estudantes devem ter contato com ideias que enfatizam a igualdade entre homens e mulheres logo a partir de uma educação fundamentada na ética e na equalização social ter-se-á uma sociedade justa ademais segundo o Atlas da Violência 39,2% dos casos de feminicídio ocorrem nas casas das vítimas tal dado confirma que a estrutura patriarcal que historicamente caracteriza as mulheres como inferiores é a principal causa dos altos índices de violência doméstica visto que as agressões partem do atual ou ex-parceiro portanto urge que o governo federal crie o mês nacional da prevenção à violência contra a mulher de modo que as escolas públicas e privadas em parceria com as secretarias municipais de assistência social promovam rodas de conversa acerca da condição feminina na sociedade buscando identificar situações que ferem os direitos das mulheres também é preciso vincular anúncios nas mídias digitais durante todo o ano para que a campanha possa atingir a maior parte da população dessa forma o diálogo gerado na escola será ampliado no ambiente familiar de modo que tal conscientização seja reforçada pela mídia evitando assim um cenário próximo de O Conto da Aia muito obrigado boa eu assisti no Netflix a série chocante é chocante e é a realidade infelizmente convidar a Rosália para falar um pouquinho bom dia gente e eu quero cumprimentar a todos a pessoa da deputada Maria Campos e assim eu quero em primeiro lugar parabenizá-la por essa atitude seu trabalho excelente parabéns mesmo e falar do Daniel é muito difícil o Daniel é nosso orgulho porque nós conhecemos a luta do Daniel então quando ele resolveu participar que foram vários alunos essa comissão da escola todas as redações foram sem nome para ninguém induzir a resultado algum então a comissão escolheu a redação do Daniel e nós mandamos e confiantes porque o Daniel ele está no terceiro ano e ele precisava fechar esse ano com uma premiação porque ele merece e luta demais por isso a batalha dele é todo dia não é Daniel então quando a gente soube que o Daniel foi classificado em primeiro lugar foi uma alegria assim muito grande muito grande e ele a gente nem acreditava a princípio porque ele estava muito feliz e todos nós da escola não só a professora igual a Monique que veio acompanhando ele ali não só os colegas da sala mas todos da escola porque o Daniel a nossa escola tem 992 alunos tem dois turnos e o turno vespertino eu tenho alunos dos anos iniciais que foram todo mundo sabe da história do Daniel e queria cumprimentar o Daniel ele levei ele falei não você tem que vir aqui todo mundo quer te cumprimentar a tarde ele foi recebido com a salva de palmas porque ele é um menino de ouro não porque eu estou na presença dele mas é um menino de ouro e com certeza ele vai fazer medicina tá tem certeza por quê? porque ele corre atrás do sonho dele né tem essa luta difícil e outra coisa nós não sabíamos dessa emenda parlamentar ó a nossa a nossa felicidade é porque o Daniel tinha ganhado e a gente comemorando 500 mil para sua escola pois é então assim aí depois o Daniel falou Rosália tem essa reportagem será que isso aqui é verdade? porque ele falou assim eu vou deixar esse legado para a escola e depois a gente confirmou não realmente a emenda é verdade então assim ele vai deixar isso aí para nós porque ele está saindo né e uma das preocupações dele igual você perguntou o que a gente vai fazer com esse recurso nós vamos investir principalmente na rede física melhoria da nossa rede física e na acessibilidade que é um dos pedidos do Daniel que a gente melhore a acessibilidade da nossa escola porque a gente desenvolve excelentes projetos que são apresentados e o último foi dia 23 de novembro com um público muito grande e acessibilidade difícil para as pessoas assistirem a esse trabalho então um dos pedidos dele é que esse recurso seja investido em acessibilidade porque ele falou se o meu irmão estivesse aqui ele não ia ver esses trabalhos então a nossa intenção é essa melhoria na nossa rede física a nossa escola tem uma estrutura boa mas precisa de muita coisa e eu quero agradecer em nome dessa comunidade escolar que eu represento meus 992 alunos pais e funcionários é uma comunidade é uma escola que vem crescendo a cada dia e com certeza esse recurso vai ser muito bem utilizado junto com o nosso colegiado nossa comunidade escolar então mais uma vez muito obrigada mesmo e eu espero Daniel que você consiga tudo na sua vida eu tenho certeza que você vai conseguir porque realmente é o menino de hoje agradecer o pai dele a presença aqui também que foi muito importante o senhor estar aqui nesse momento para ele muito obrigada gente obrigada Rosália vamos ouvir o pai também vamos ouvir o pai cadê o pai dele dá uma chegadinha aqui vai dar uma mensagem para a gente como é que está a família comemorando gente vocês estão vendo que nós estamos fazendo com um protocolo muito diferente oi gente qual é o seu nome? meu nome é Aparecido mas assim eu prefiro que me chamem de Sidinho tá falei o Sidinho é assim por ser um nome assim meio vou dizer esquisito diferente oi gente primeiramente bom dia a todos queria parabenizar todos os os vencedores da redação principalmente o meu filhão ali e parabenizar também as professoras os professores vocês que desempenharam esse trabalho que deram essa chance para que eles demonstrassem também o o pensamento dele sobre o que foi escrito e dizer a vocês gente o seguinte que desde o começo ele dizia que o sonho dele era ser beco né porque desde as primeiras palavras dele ele vendo a as dificuldades que a gente passava com o irmão gêmeo dele né sempre médicos indo lá em casa enfermeira então ele falava assim pai quando eu crescer eu quero ser beco então eu vi assim a possibilidade seguinte financeiramente impossível mas educar ele dentro da educação escolar porque ela é a base da nossa geração né então assim do fundo do meu coração mesmo meus parabéns a todos e que vocês vencedores desse 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 concurso vocês continuem sempre assim com essa mente aberta e voltada sempre ao estudo e eu sempre digo uma coisa gente às vezes o professor ele é um pouco assim desvalorizado né e todas as profissões desde desde a minha na lavoura ou de motorista ela passa pelo professor então ele é a profissão das profissões gente um bom dia a todos e muito obrigado e parabéns vencedores muito obrigado e quem que é a professora do Daniel vem cá é Monique oi gente eu acho que nós vamos ter que ouvir todos a Beatriz falou assim por que que não ouve todos os meninos os meninos tem que ouvir não tem tá bom então preparem o coração pra vocês falarem também e aí Monique bom dia e esse seu aluno essa sua experiência conta um pouquinho pra gente bom dia gente eu me chamo Monique sou professora do Daniel eu entrei na escola este ano conheci o Daniel este ano eu estou muito emocionada não vou conseguir falar muito estar aqui foi muito difícil representar nossa classe é muito difícil vocês sabem disso e eu só tenho a agradecer a vocês por esta oportunidade e cada um planta colhe o que planta então ninguém perde em fazer o bem e estudar te ajuda a fazer o bem constantemente muito obrigada bom dia a todos parabéns parabéns nós vamos agora começar pela Maísa Maísa primeiramente bom dia bom dia bom eu quero parabenizar pela iniciativa porque o feminicídio na minha opinião é um assunto muito importante porque cada vez mais a gente vê que o número de feminicídios aumenta então realmente na minha opinião foi uma iniciativa muito importante então agora eu vou ler minha redação um grito no silêncio muitos gritos e pedidos de socorro são ignorados por dia algo que vem desde muito tempo atrás e que ao longo dos anos só aumenta vale ressaltar que antigamente as mulheres não tinham voz e muito menos podiam denunciar os abusos que sofriam o que nos remete a importância da educação na prevenção à violência contra a mulher e ao feminicídio primeiramente as crianças passam muito tempo de suas vidas dentro da escola onde aprendem diversas coisas e o ideal é que elas também adquiram conhecimento sobre igualdade de gênero tendo em vista que as crianças de hoje são os adultos de amanhã nota-se a importância desse conhecimento e é essencial que a criança tenha em mente que as mulheres não são seres inferiores e submissas aos desejos dos homens com isso elas irão saber quando está havendo uma situação da qual é preciso alguém intervir muitas vezes convivemos em um meio onde conhecemos alguma mulher que grita no silêncio em busca de socorro mas não conseguimos notar por falta do conhecimento enfim pode-se concluir que a educação é fundamental para que os índices de violência contra a mulher e o feminicídio diminuam para tal o ministério da educação deve agir implantando aulas sobre o feminicídio e a violência contra a mulher que pode ser uma violência física e moral além de aulas sobre sexualidade que pode ser associada muitas vezes ao supracitado além de organizar palestras e projetos que uma nova geração seja educada e não repita os erros que assombram a sociedade muito bem Márcia está aí vou falar um pouquinho Márcia bom dia bom dia a todos bom dia os presentes estar aqui representando a nossa aluna vencedora do quinto lugar é um prazer enorme até mesmo porque nós somos da periferia da região de Ribeirão das Neves a qual é tão esquecida pelas autoridades e sabemos o quanto lutamos a cada dia na educação para que possamos ter alunos como a Maísa o nosso agradecimento a mãe que está sempre presente sempre atuante juntamente com a filha e falar que a Maísa é uma das alunas que é tímida caladinha mas extremamente estudiosa sempre defendeu muito a escola estudando porque sempre buscou era uma aluna que a gente via indo à biblioteca procurando coisas diferentes para fazer então é uma honra estar aqui no quinto lugar representando a escola Carmélia Gonçalves Loff quinto lugar mas para nós é como se fosse o primeiro porque vindo de onde estamos vindo sabemos que nem sempre somos valorizados e temos alunos extremamente talentosos de grande sucesso e eu tenho certeza que a Maísa vai ser uma dessas muito obrigada muito obrigada Márcia parabéns Maísa parabéns toda a escola viu nós vamos convidar então agora o segundo lugar que é a Beatriz Beatriz que é de Divinópolis não S.R. é Divinópolis não é? Bom dia a todos gostaria de parabenizar a mesa pelo trabalho e a todos os participantes do concurso gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui mostrando porque eu nunca pensei que estaria aqui por um concurso de redação eu que sou de uma escola pública que é muito discriminada porque não é do centro não é uma escola muito rica então a gente sobe um preconceito muita gente acha que nossa escola só tem bandidos só tem gente ruim então é muito bom estar aqui e poder mostrar que não é só isso que tem lá que tem bons alunos também bons professores e que nossa escola tem muito futuro vou ler minha redação agora até onde a educação pode nos ajudar no mundo de hoje vemos a violência contra a mulher se propagar cada vez mais principalmente dentro de casa e o que é mais chocante é a falta de informação entre as mulheres que muitas vezes são violentadas e nem sabem disso os índices feminicídio que é o homicídio doloso contra a mulher por sua condição de sexo feminino ou decorrente a violência doméstica tem aumentado cada vez mais talvez porque existem vários tipos de violência que podem ocorrer dentro e ou fora de casa e podem ser sutis como a violência psicológica ou mais agressivas como as violências morais patrimoniais físicas e sexuais e muitas vezes as pessoas nem conhecem esses termos é aí que entra a parte da educação se começarmos a trabalhar esse assunto dentro das escolas desde o ensino fundamental podemos ensinar os homens a respeitar as mulheres e podemos ensinar as mulheres a não aceitar a violência sendo ela doméstica ou não trabalhar esse tema nas escolas não é garantia de sucesso pois a maioria das vezes o ambiente familiar influencia muitos homens a cometerem a violência e acaba incentivando também as mulheres a serem submissas a isso mas com toda certeza as escolas podem no mínimo causar uma dúvida apresentando um outro lado da história ou seja mostrando aos alunos que nem sempre a realidade que eles encontram dentro de casa está certa fazendo com que eles mesmos tentem mudar essa realidade portanto podemos concluir que tratar dos temas de violência contra a mulher e o feminicídio é fundamental para a prevenção dos mesmos porém determinados porém mais influência também temos que trabalhar isso dentro de casa uma bela forma de fazer isso é desenvolver projetos sociais que envolvam as escolas e as famílias tentando assim promover a mudança dentro e fora de casa e com isso mudar a realidade do nosso país que é um dos países mais violentos para a mulher no mundo parabéns parabéns Beatriz convidar a Giovannetti da diretora da escola quer falar um pouquinho falar sobre a Beatriz é uma alegria para a gente porque é uma menina participativa que envolve com toda a escola e como a nossa escola ela mesmo disse é uma escola discriminada na cidade mas que graças a ela e ao trabalho de muitos alunos a gente está conseguindo superar isso na cidade e assim esperamos que a Beatriz seja espelho para muitos alunos da nossa escola por ser bem envolvente participativa então quero dar os parabéns para todos vocês especialmente para a Beatriz por essa premiação parabéns Giovannetti parabéns dar um abraço em todos os educadores e educadoras da escola convidar agora a Bianca para falar ou ler a redação da forma como achar melhor Bianca primeiramente bom dia queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje ao evento que realizaram e a primeira coisa que eu queria falar também é que no momento tão delicado que a gente está vivendo socialmente um momento que a educação às vezes está sendo muito vista como gasto não como investimento ou que os discursos de ódio estão ocorrendo por figuras influentes muito influentes na sociedade a educação ela torna fundamental para a gente refletir sobre isso para a gente fazer a mudança da cabeça dos jovens de acordo com Paulo Freire citando ele num mundo onde a educação não é libertadora o sonho do opressor é ser oprimido então a educação ela é fundamental para a gente promover a reflexão dos jovens porque exatamente nessa época a gente pode começar a mudar porque se a gente começa agora a gente vai ver justamente essa mudança no futuro para a gente poder tornar uma sociedade melhor e livre da violência contra a mulher porque é um assunto que hoje está correndo muito infelizmente ocorre desde décadas e agora eu vou ler a minha redação é isso educação combate prático à violência contra a mulher o movimento sufragista inglês que teve seu auge no início do século XX é mais um dos vários exemplos que mostra a luta das mulheres por direitos e igualdade entre gêneros entretanto mesmo com diversas conquistas e reivindicações ainda persistem a discriminação e a violência contra o sexo feminino agravadas principalmente por um contexto histórico patriarcal e pela ineficiência do Estado no combate à problemática diante disso é possível afirmar a importância da educação para amenizar esse cenário grave visto que os debates realizados nos ambientes escolares são de exímio e necessidade para a conscientização dos indivíduos primeiramente é preciso considerar a influência de um contexto histórico problemático nessa situação isso é visto por exemplo no século XX em que expressões como cocktail cujo significado é valorizar-se para agradar surgiram nas publicidades femininas referindo-se ao dom da atração por meio de um físico provocativo assim ocorria a objetificação do corpo feminino em detrimento do desejo fetichista masculino já atualmente esse tipo de propaganda infelizmente ainda permanece em grande escala como no caso das publicidades cervejas reforçando a estereotipação do corpo da mulher em um cenário patriarcal nesse viés é possível analisar como a educação auxilia no combate a esses tipos de violências e ideais errôneos uma vez que os indivíduos que tem acesso a esta principalmente nas escolas podem refletir sobre essa problemática por meio de discussões e debates permitindo que eles ampliem seu senso crítico e não reproduzam tais comportamentos graves futuramente em segundo lugar é necessário destacar a ineficiência do estado no combate à violência contra o gênero feminino tal fato é confirmado uma vez que entre 2006 e 2011 a lei Maria da Penha teve apenas 33,4% dos processos julgados no país por consequência há uma desmotivação para que as mulheres denunciem visto que as entidades governamentais mostram-se inaptas para combater a problemática a partir disso as escolas se tornam fundamentais para acolherem vítimas de agressão principalmente os jovens isso é afirmado pois esses locais podem promover rodas de conversas que incentivem as mulheres agredidas a denunciarem além de oferecerem amparo psicológico impedindo que a violência se propague portanto é necessário apresentar medidas para solucionar essa problemática para isso o governo junto ao Ministério da Educação deve promover mudanças na base nacional comum curricular BNCC isso deve ocorrer por meio da implementação obrigatória de abordagens relacionadas à violência contra a mulher e ao feminicídio na grada escolar brasileira o que inclui debate e roda de conversa sobre essas temáticas logo será possível ampliar o esclarecimento das pessoas principalmente dos jovens acerca de tal cenário permitindo amenizar a propagação desses graves problemas parabéns Bianca parabéns convidar Tiago é diretor da escola da escola maestro Vila Lobos bom dia a todas e todos eu acho que num dia significativo como esse que vai que entra para a história mesmo um pouco da Assembleia Legislativa de Minas Gerais eu enquanto diretor da escola estadual mais Vila Lobos mas antes disso enquanto homem não vou fazer a pilhéria de tomar o local de um local de fala tão importante quanto o local de fala das mulheres então eu vou pedir a licença para quebrar igualmente o protocolo e passar a fala para a vice-diretora Carolina muito bem Carolina bom dia a todas todos aqui obrigado queria agradecer pela iniciativa para amenizar a vocês pela iniciativa eu acho que ela é extremamente importante para amenizar a todos aqui que participaram do concurso e a Bianca por representar a nossa escola que com certeza será um futuro brilhante e a gente sempre pensando que o oprimido ele nunca pode virar o opressor então essa talvez seja a base da discussão de uma educação que liberta e fico muito feliz de representar na escola e sabendo que ela cumpre esse papel exatamente principalmente pensando que a escola tem que ser o lugar do debate as disciplinas de sociologia e filosofia elas cumprem exatamente esse papel junto com tantas outras que temos no currículo da escola então a gente não pode desvaziar a escola do debate que seja para tratar de temas como a igualdade de gênero como da política da sexualidade e tantos outros e a política tem que estar sempre presente mais uma vez então parabéns viu a todos os participantes e obrigada obrigada Carolina levem o nosso abraço à escola pelo envolvimento de todos e de todas que trazem essa alegria para a escola para os pais para toda a comunidade convido agora a Thalia 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 tirou o quarto lugar com a palavra Thalia bom dia a todos primeiramente queria agradecer a comissão por ter organizado a deputada Marília e agradecer porque eu fico muito feliz de estar aqui agradecer a nossa superintendente ao Elton professor que está aqui hoje representando a escola estudual que eu só estou aqui hoje porque eles me ajudaram e eles estiveram lá sempre correndo atrás agradecer a minha família principalmente a minha mãe que sempre me incentivou eu sou descendente de uma comunidade quilombola então como a gente sabe o racismo também ele é persistente querendo ou não na nossa sociedade de forma disfarçada mas ele é a minha mãe sempre ela esteve lá me ajudando sempre acreditando em mim e todos eles da escola estiveram sempre acreditando então eu fico muito grata porque da mesma forma que a gente acha pessoas que acreditam a gente acha pessoas que desacreditam então eu sou meramente grata a todos vocês que acreditaram em mim então eu vou ler aqui a minha e vocês podem ter certeza que todas as minhas conquistas também serão conquistas suas porque isso tudo vai ser resultado de tudo aquilo que eu aprendi com todos vocês vou ler minha redação o papel transformador da educação no combate à violência contra a mulher de acordo com o pedagogo Paulo Freire se a educação sozinha não transforma a sociedade sem ela tampouco a sociedade muda nesse sentido apesar das instituições escolares fomentarem a necessidade da prevenção da violência contra o gênero feminino e as leis que se relacionam a essa ainda são falhas dessa forma são notórios traços persistentes de uma sociedade patriarcal e a omissão de algumas mulheres vítimas de violência seja física psicológica ou sexual em primeiro cabe ressaltar aqui a autoridade e a noção equivocada de superioridade masculina são algumas das principais vertentes para a concretização do ato de violência contra a mulher semelhante a série exibida pela Netflix You Você onde mostra um relacionamento de Zoe Beck com final trágico por causa de obsessão e atitudes abusivas ao caso de Jane Cherubim ocorrido em Minas Gerais que foi espancada pelo namorado por obsessão desse modo é visível o uso de autoridade por alguns homens de forma abusiva adiciona-se ainda que a agressão sofrida por algumas mulheres é omitida por medo opressão ou por receber ameaças parafraseando o psicanalista Sigmund Freud a fuga é a melhor forma de se manter prisioneiro daquilo que se deseja evitar assim muitas mulheres retrocedem a visibilidade que o direito da constituição de 1988 assegura como a lei do feminicídio 13.104 de 2015 e a lei Maria da Penha 11.340 de 2006 e a efetivação desses o que logo pode tornar algumas mulheres vítimas fatais portanto visto que a educação é essencial para reduzir ações equivocadas reflexo do pensamento de posse ou opressão sobre os indivíduos do sexo feminino compete ao Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos junto ao Ministério da Educação e Instituições de Ensino por meio de rodas de conversa com peças teatrais educativas e especialistas na área em locais públicos de maior movimentação estimular ainda mais sobre o assunto com o intuito de por uso da educação seja de forma integral a prevenção contra a violência e efetivos direitos das mulheres porque assim como eu moro numa cidade pequena muita gente tem pouco conhecimento sobre essas leis e os benefícios que elas trazem na minha cidade não tem uma delegacia da mulher então muitas vítimas elas omitem as agressões sofridas o que muitas vão tornar não tardamente vítimas fatais e isso é importante sempre estar fomentando sobre a necessidade de estar sempre lá porque as leis elas buscam isso trazer visibilidade para o problema então o que a gente precisa fomentar e a gente precisa principalmente por meio da educação que igual Paulo Freire disse com a educação a sociedade não muda sem ela tampouco a sociedade transforma muito bem Thalia parabéns convidar o Wellington é o diretor da escola professor eu queria parabenizá-la pelo pelo incentivo a educação pela disponibilização dessa verba parlamentar para que nós possamos melhorar a estrutura física e também o atendimento aos nossos alunos a nossa escola é uma escola que fica no centro da cidade de Carangola e esse tema foi muito interessante porque ele fez nós repensar nós repensarmos na verdade todo esse processo de violência contra a mulher que muitas das vezes ocorre em nosso bairro perto de nossa escola dentro da nossa cidade e nós não percebemos a nossa cidade ela tem um índice sim alto de violência contra a mulher então esse trabalho foi um trabalho assim muito interessante para que nós pudéssemos conscientizar a população sobre esse problema que assola a nossa região e a nossa cidade e queria parabenizar também a Thalia falar da Thalia é muito difícil porque a gente não encontra muitas palavras para descrever a Thalia ela tem assim um compromisso muito grande com a educação muito grande com a coisa pública tanto é que quando eu perguntei Thalia você talvez não usufrua desse dinheiro que a escola vai receber ela me disse da seguinte forma Wellington eu fico feliz de promover isso para os meus colegas aqueles que estão vindo porque é importante para eles também então a Thalia é uma menina que ela tem uma visão futura ela tem um projeto de vida ela pretende fazer odontologia e eu tenho certeza que ela vai conseguir os objetivos dela ela é muito disciplinada ela ajuda a mãe muito para você ter ideia ela vende bolo de pote salada de frutas para ajudar com a despesa familiar e ela o importante também é ela não renegar as origens né e ela é uma uma menina assim que dá muito orgulho enche a gente de orgulho mesmo em nossa escola acho que a escola não estaria melhor representada com você que está ali parabéns a Thalia colocou uma questão importante que a gente tem com essa iniciativa a gente está contribuindo para fazer o trabalho de prevenção as violências ao feminicídio e você discute a questão da legislação existente que estão aí para proteger as mulheres seja com política de prevenção seja com políticas de proteção e nós focamos a nossa intervenção da comissão de mulheres dali visitando as delegacias de mulheres da região metropolitana visitando defensoria pública tribunal de justiça visitando também está todo mundo chorando aqui justamente porque o que a gente percebe é que a violência tem aumentado o feminicídio tem aumentado incidido mais sobre as mulheres negras então se as mulheres de forma geral são mais impactadas as mulheres negras são muito mais e o que a gente verifica é que a legislação não está sendo cumprida então pensem bem nós temos dos 853 municípios apenas 62 municípios tem delegacia de mulheres nós temos um desentrosamento dos tribunais nós temos um insuficiente número de pessoal para atender as delegacias então todas as mulheres que procuram as delegacias nem sempre de lá saem os processos os inquéritos para serem julgados e se a gente tiver e a gente está procurando isso nós estamos pedindo informações ao tribunal para verificar o seguinte quantos julgamentos ocorrem quantos recebem pela responsabilização seja pelo cometimento de feminicídio seja por cometer violência doméstica é importante que a legislação seja cumprida então a gente também está fazendo esse enfrentamento atuar na prevenção sim atuar na responsabilização atuar criando mais oportunidades esses dias nós fizemos uma audiência pública com a prefeitura de Belo Horizonte onde a gente discutiu o programa de Belo Horizonte que é muitíssimo importante que é capacitação de mulheres de acordo com a necessidade do mercado então as mulheres saem de lá do programa de capacitação já com emprego garantido porque e aí não é o curso de cabeleireira são cursos que o mercado de trabalho está reivindicando está precisando que é na área de informática na área de TI então a gente tem debatido todas essas questões na expectativa de que a gente desenvolva iniciativas para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres de gênero para que a gente promova uma sociedade melhor então parabéns pela escola que se envolveu parabéns também para você e a gente está nessa luta tá bom eu queria fazer uma saudação especial a Maria Isabel Gomes de Marcos ela está aí? Oi gente ela aposentou Maria Isabel Gomes ela é servidora da Assembleia Legislativa se aposentou e ela participou da comissão que avaliou esse concurso de redação escolhendo aí as cinco melhores redações então queria deixar aí meu abraço a Maria Isabel que esteve presente aí com a gente nós vamos agora ouvir tem mais algum alguém da escola que está assim querendo falar tal que às vezes a gente no critério a gente não chama todos mas se alguém quiser falar tiver assim com a então por favor se apresente depois nós vamos ouvir a mesa bom dia a todos eu sou Glaucia sou superintendente do metropolitano C e eu queria parabenizá-la pelos projetos pelo envolvimento com a educação eu acho que nós secretarias sozinhos a gente não consegue com toda demanda que a gente tem com toda crise que o Estado está enfrentando a gente não conseguiria ajudar a escola sozinhos então é muito importante para nós o envolvimento de vocês deputados nessa luta nessa batalha nessa briga com certeza os 500 mil vai ajudar muito a escola dos meninos ali os 50 mil também vai ajudar muito a nossa escola a Márcia é uma diretora muito engajada muito envolvida Ribeirão das Neves realmente é um dos nossos municípios muito sofridos e assim eu pude me emocionar com cada um dos alunos que falaram aqui com o envolvimento com a inteligência emocional com a compreensão de mundo com a compreensão deles de entender o que está passando lá fora e eu acho que mais só do que a gente pensar no nosso vizinho no nosso bairro mas é pensar na nossa escola em cada uma das nossas escolas como que muitas vezes as mães ali dentro também sofrem esse tipo de violência as nossas alunas também sofrem esse tipo de violência a gente a gente lida com essa realidade que é muito cruel o estupro de alunos nossos por padrastos por pais e é uma coisa que mexe muito com a gente que a gente fica revoltado que a gente quer tomar medidas que a gente busca promotoria que a gente busca quem mais possa nos ajudar escutar o grito silencioso o papel de educador hoje é muito difícil a gente ter que identificar com traços pequenos ali o sofrimento de cada um das nossas crianças das nossas meninas e também dos nossos meninos não é Daniel? porque eu acho que o sofrimento ele está muito erregado principalmente nas nossas escolas estaduais onde as pessoas não conseguem realmente olhar para nós de uma forma diferenciada não conseguem entender que dali também vão sair os profissionais maravilhosos que vão ocupar o mercado de trabalho ainda é uma discriminação muito grande principalmente nas regiões de periferia nos municípios mais afastados apesar de a gente estar na metropolitana a gente tem os nossos municípios que são que necessitam de um olhar diferenciado Ribeirão das Neves Santa Luzia são municípios muito sofridos que a gente tem que estar sempre atento para fazer o melhor queria agradecer também ao pessoal da temática que nos envolveu que ligou falou Glaucia sua regional tem poucos alunos inscritos vamos lá deixei a Dorinha que está ali também doida Dorinha não quer saber liga para as escolas todo mundo tem que participar esse é um tema que tem que ser envolvido para todo mundo para que a gente possa fazer a diferença e as escolas nossas sofrem então a gente precisa de dar voz para eles e rapidinho a gente se mobilizou todo mundo foi fazendo uma corrente corrente do bem e felizmente nós estamos aqui também com o quinto lugar parabéns a todos alunos representantes parabéns Maísa obrigada por nos representar tão bem obrigada vou pedir assessoria para entregar um para cada escola do relatório de visitas para que vocês conheçam que a gente fez sobre a realidade das delegacias e dos órgãos que trabalham essa questão das violências bom então nós vamos ouvir agora desculpa gente eu preciso muito falar primeiro eu quero parabenizar os meninos pela clareza de vocês como vocês veem é coisa e o estado não vê o estado está negando atendimento as mulheres vítima de violência o serna vocês conseguiram manter o serna aberto mas o serna não está funcionando o serna só está dando três atendimentos para as mulheres e elas são obrigadas a sair de lá eu não estou chorando por mim porque o serna de 2017 de 2018 me resgatou e me recuperou mas o serna de 2019 está matando mulheres o serna desse governo teve uma amiga nossa que tentou suicídio tem outra em situação de ameaça ela já está falando em suicídio e a gente não tem a quem recorrer procuramos a secretária Elizabeth Jacomete de merda julgar e o que que ela fez nada nada procuramos o Tiago Horta e o que ele fez nada procuramos Letícia Palma o que ela fez nada a única coisa que eles fazem é mentir eles mentem descaradamente fazem teatro para vocês verem e vai lá e entra no serna pelo amor de Deus pelo amor de Deus juntem uma comissão vão fazer uma visita no serna hoje para vocês verem como aquilo não está funcionando e as mulheres precisam de atendimento sim as mulheres precisam as jovens saibam que o relacionamento abusivo gente começa é no namoro tá não é depois que casa não ele já te controla no namoro e depois que casa só piora eu sou sobrevivente enquanto eu tiver voz eu vou gritar elizabeth jucá zema ministra da mares e quem eu encontrar e eu tiver espaço para falar obrigada solange nós estamos nessa luta juntos o serna para quem não conhece é um centro de atendimento às mulheres que sofrem de violências então tem lá deveria ter um atendimento adequado na área da psicologia na área da assistência social e a gente tem fizemos visita técnica também no serna já solicitamos ao governo cobramos e muito do que solange traz é uma cobrança que de fato tem que ser feita para garantir o atendimento às mulheres nós estamos juntas solange bom nós vamos ouvir então agora a mesa iniciando aqui pela geniana subsecretária de desenvolvimento da secretaria de educação eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda eu não vou parar entendeu que eu que eu que eu vou te controlar a mesa mas é um descontrole consciente porque eu não vou parar lodeslene posso sim bom dia ainda a todas e a todos é muito difícil né falar depois de ouvir e aprender tanto mas é uma é uma satisfação imensa saber que estamos no caminho né porque ouvi-los é ter a certeza que nós estamos no caminho que a educação está no caminho e que é este o caminho né e reitero deputada Marília é o agradecimento do dia que nós lançamos esse esse tão esperado concurso que eu tenho certeza que vai abrir muitas portas para que essa discussão seja seja esteja sempre nas nossas escolas na comunidade escolar porque não é um momento único não é isso precisa estar a todo momento né em todas as nossas discussões no cerne da escola e da comunidade escolar isso precisa estar no currículo isso precisa ser trazido isso precisa ser discutido por todos os professores por toda a comunidade porque é uma temática de extrema importância que envolve não só discussões cognitivas de se entender a importância mas sócio emocionais e isso precisa realmente mais do que nunca estar presente nas discussões que fazemos nas nossas escolas e isso precisa definitivamente estar presente nos nossos currículos escolares para que isso não se perca e não seja feito de momentos nós tivemos mais de 2 mil estudantes diretamente envolvidos mas com a plena certeza que são milhares de estudantes de pessoas de forma não direta mas indiretamente atingidos por essa discussão e por uma discussão não rasa que é o que mais me deixa feliz uma discussão profunda da temática e é uma grande oportunidade também de educar meninos de mostrar que a gente precisa fazer e ampliar esse debate pela equidade de gênero para todos e em todos os lugares então é com muito é com muita satisfação é com muito prazer é com muito orgulho que a gente chega neste momento hoje podendo aí conhecer de forma tão profunda como vocês têm vivenciado essa temática e é assim que a secretaria e é assim que a secretária Júlia recebe e agradece e tem a certeza de estar nesse movimento e eu aproveito para dizer dos professores dos diretores que engajaram que fizeram um movimento importante de trazer a comunidade de incentivar a participação dos estudantes porque mais do que a premiação é saber que todos estiveram envolvidos na discussão do tema que era o que a gente mais também desejava de fazer com que a temática fosse discutida e a gente percebeu por tudo que nós lemos por tudo que nós vislumbramos por tudo que nós ouvimos que isso que nós conseguimos atingir esse nosso objetivo parabéns aos pais que estão aqui também presentes pelos filhos pela educação pelo movimento todo de estar e de apoiar sempre de respeitar as ideias de acreditar nos meninos de acreditar na escola pública de acreditar numa educação pública para todos e de qualidade social que esse é o caminho e estejam certos é o caminho que a gente realmente quer traçar e acredita e mais do que nunca reafirmo o meu prazer de ouvi-los de forma tão bem fundamentada trazendo elementos tão importantes para o debate que precisam estar no debate estou imensamente feliz grata e com o coração muito aliviado de saber que estamos no caminho foi muito importante ouvir vocês estamos no caminho tenho certeza disso muito obrigada e parabéns a todos esse é o primeiro de muitos agradeço aos parceiros que estiveram aqui conosco fazendo esse movimento ganhar esse peso importante obrigado e parabéns obrigada geliana leve o nosso abraço a secretária Júlia que prontamente nos acolheu aceitando implementar esse programa e a nossa expectativa é que a gente comece já preparar o próximo para a gente ter pelo menos o dobro nós tivemos 97 escolas participando 2 mil alunos mas nós podemos ter muito mais alunos e escolas participando para a gente garantir um enfrentamento que de fato faça a prevenção de meninos e meninas obrigada convidar a doutora Patrícia para também fazer a sua saudação deputada Marília deputado Irineu demais integrantes da mesa promotor de justiça Fabrício meu querido colega promotor de justiça que aqui representa a Associação Mineira do Ministério Público mas também atua diariamente no enfrentamento à violência contra a mulher na nossa promotoria querida Bebela que é integrante da rede de enfrentamento alunos pais educadores senhoras e senhores aqui presentes hoje é um dia muito importante para todas nós eu estava fazendo uma reflexão e a gente tem muito que comemorar a despeito de todas as dificuldades que ainda temos por enfrentar é o primeiro ano da comissão permanente de mulheres é o primeiro ano do centro de apoio operacional de promotorias da violência doméstica órgão que eu estou ocupando desde oito de março é o primeiro ano de vigência da lei estadual do feminicídio e é então a nossa primeira parceria não é Marília fizemos assembleia legislativa secretaria do estado de educação ministério público e associação mineira do ministério público nós nos reunimos estão aqui as meninas da educação não é Luciana Sara Dóris as demais e não foi Dani Dani aqui sua assessora não foi foram várias reuniões e às vezes quem lida no serviço público sabe que não é fácil as nossas atribuições ainda há pouco mesmo com essa interrupção sob a minha ótica bastante agressiva da senhora Solange é duro quando a gente está envolvido pela emoção e pelo respeito diante de jovens educadores a gente é surpreendido com gritos dessa ordem sob a minha na minha opinião completamente desnecessários eu até peço desculpa a vocês viu jovens que estão aqui a situação do Serna eu gostaria eu gostaria que a senhora não gritasse por favor e eu já marquei hora para atender a senhora porque nós todas vamos ouvi-la sempre mas a senhora não precisa nos agredir porque às vezes a agressão está pesada demais dona Solange mas todas nós merecemos respeito e os jovens que estão aqui hoje é um dia que nós estamos coroando o esforço e a inteligência desses jovens por favor dona Solange nos ouça e nos deixe falar também por favor e o que eu quero dizer aqui nós todos trabalhamos com essa temática diuturnamente e não é fácil lidar com a violência doméstica e familiar diante de cifras que são muito duras de uma realidade que põe Minas Gerais num cenário de destaque muito negativo nós estamos liderando no cenário nacional e de repente nos unimos e pensamos numa estratégia de uma ação preventiva educativa e aí nós fizemos várias reuniões e numa dessas eu que sou animada por excelência não é meninas pensei assim puxa vida e os nossos jovens eu preciso premiá-los eu preciso pensar que os melhores na verdade eu queria ter prêmios para todo mundo mas eu pensei assim ah não olhei para a Luciana e para a Sara não foi? ah não esses jovens vão ter que ganhar um prêmio daí eu fico pensando que momento feliz que inspiração que eu tive quando eu hoje ouvi o Daniel a Beatriz a Bianca a Thalia viu Thalia que menina maravilhosa que você é viu todos são Maísa e daí eu fiquei pensando ai bom Deus obrigada que eu tive essa inspiração e obrigada que eu tenho o doutor Fabrício como parceiro que ele representa aqui a Associação Mineira do Ministério Público e eu pensei é lá que eu vou conseguir os prêmios viu e foi lá que a gente pensou e pensou assim não não que o prêmio em si seja o que vocês merecem vocês merecem muito mais mas ele vai significar um bem um presente para coroar o esforço de vocês fiquei tocada sabe fiquei pensando assim viu Marília como disse a deputada Beatriz a gente só lida com números com reclamações com pessoas que as vezes esquecem o tanto que a gente se dedica e o amor que a gente tem a causa porque a gente tem desde a hora que eu levanto e deito e todas nós Marília Bebela todas nós que estamos nessa luta nós temos respeito nós temos dedicação nós queremos o mundo e uma Minas Gerais melhor para as nossas mulheres nós temos né André muito o que fazer há um caminho árduo pela frente para aprimorar as delegacias para aprimorar a consciência mas ao ouvir vocês e a redação de vocês não tem como o coração da gente não se inspirar e não se encher de esperança sabe Thalia fiquei pensando nós plantamos uma semente né Daniel Beatriz Bianca Marisa eu hoje saio daqui pensando que a gente plantou sementes de reflexão e era isso que a gente queria né a gente queria que vocês jovens se unissem com a gente o deputado Irineu falou o futuro é de vocês de fato é mesmo é de vocês mas também é nosso a nossa expectativa de vida é grande a gente tem muito que trabalhar por essa causa nós temos muitos desafios postos mas o caminho é pela educação eu acho que é na escola que a gente tem que plantar a semente da igualdade de gêneros é a gente pensando o quanto cada um de nós pode contribuir para uma sociedade em que homens e mulheres ocupem os mesmos espaços sejam respeitados o quanto a nossa sociedade tem que ser livre da violência não é isso as mulheres não podem ser mortas pelo fato de serem mulheres então a nossa trajetória é muito grande mas hoje eu fiquei muito feliz de ver todos vocês vocês estão de parabéns eu estou muito animada eu acho que a gente tem uma grande trajetória pela frente mas eu acho que os passos a gente está no caminho certo ainda que tenhamos muito por fazer então parabéns aos alunos parabéns aos pais não é isso que criaram filhos maravilhosos com espírito público com interesse parabéns aos educadores não é isso que com tão pouco construíram tanto essa aqui chora minha amiga eu trouxe o Nelson essa aqui um começa ela chora está emocionada não é e é bacana de ver é muito é muito importante eu também sou aluna de escola pública a vida inteira sou promotora de justiça há muitos anos tenho muito orgulho de ter estudado em escola pública de ter eu fui assim também sabe Daniel eu acreditei eu achava assim não eu vou ser o que eu quiser e eu consegui ser e eu acho assim acho que vocês estão no caminho certo acho que a nossa parceria deu certo e eu quero parabenizar a todos vocês estou doida para entregar o prêmio viu Marília assim que você autorizar para coroar esse momento tão importante muito obrigada e que a gente tenha mais inspiração para seguir nessa trajetória em busca de uma sociedade de uma Minas Gerais livre de toda forma de violência contra a mulher muito obrigada obrigada doutor Patrícia nós vamos ouvir agora o doutor Fabrício que é da Associação Mineira do Ministério Público para também passar sua mensagem bom dia a todas e a todos eu também estou louco para entregar os prêmios deputada Marília por isso que vou ser super breve queria cumprimentá-la mais uma vez e dizer do meu prazer de estar aqui nessa casa sobre a sua presidência estive aqui na abertura do nosso concurso e pude retornar hoje também representando o nosso presidente no momento mais esperado de premiação dos cinco melhores alunos queria cumprimentar também o deputado Renil a minha colega de trabalho Patrícia Rabicu que é a nossa subsecretária Geniana Guimarães a Maria Isabel também coordenadora da rede e a Aline Zilani eu comungo integralmente de tudo que foi dito hoje enaltecido com o que estamos vivenciando e vivenciamos aqui talvez se pudesse resumir em duas palavras seria emoção e esperança acho que não tem uma pessoa que não se emocionou com o que nós pudemos constatar da grandeza do pensamento e da lucidez de cada um dos cinco que aqui representam a comunidade escolar e é na fala de vocês que a gente absorve mais esperança de que esse tema que merece ser enfrentado cada vez com mais afinco possa ser superado porque a gente não quer que ele seja a pauta constante da nossa vida então a gente espera que isso seja gradativamente superado e esse posicionamento e essa lucidez de cada um dos senhores traz a gente uma grande esperança na abertura eu também pude falar que há três anos eu milito como promotor de justiça na parte do enfrentamento e da punição tentando punir aqueles infratores que praticaram violência doméstica mas eu não tenho a menor ilusão de que se não for da educação da comunidade escolar esse cenário que a gente busca tanto unir e tanto mudar esse cenário futuro positivo não vai ser alcançado e mais uma vez essa parceria deputada em secretaria de estado assembleia legislativa ministério público para a gente da associação na verdade foi um presente que todos os senhores nos deram de trazer num símbolo na verdade a premiação é um símbolo da grandeza do que os senhores representaram nesses dias nesses meses de trabalho dentro do concurso então é muito gratificante estar aqui nesse momento parabéns a cada um dos senhores e das senhoras pelo trabalho eu tenho certeza que os senhores já são já são exemplos dentro da comunidade escolar de vocês muito obrigado muito obrigado doutor Fabrício então já foi um presente para a associação nós daremos mais presentes viu se Deus quiser no ano que vem faremos celebraremos mais parceria para ampliar todo esse programa para as escolas do estado prepara lá viu obrigada doutor Fabrício leve o nosso abraço para toda a diretoria da associação viu nós vamos ouvir agora a Maria Isabel que é da antes da Maria Isabel vamos ouvir a Landis Lene que é superintendente regional representando todas as superintendências é de Caratinga mas representando todas as superintendências não chora não pode chorar mas não pode sim bom dia a todos e todas aqui representando minhas amigas aqui na plenária as superintendências com seus alunos alunas brilhando dando um show de sabedoria e competência tenho certeza que cada uma delas assim como eu está chorando também porque é muito emocionante são 47 superintendências e aqui representamos todas elas com estes alunos que muito nos orgulharam geniana deputado professor Irineu Beatriz Serqueira deputada Marília Campos parabéns por essa iniciativa brilhante que veio para ficar eu tenho certeza disso demais componentes da mesa minha companheira de lágrimas chorou também chorou junto comigo dividimos o lenço e cada aluna hoje mostrou o brilhantismo vocês nos representa tão bem e muito nos orgulha tenho certeza que a secretaria de estado aqui representada na pessoa da Geniana e demais pessoas aqui Débora que me ligava diariamente dizendo Landinha coloca a caratinga aí para frente vamos atrás deste grande prêmio e Débora deu tão certo Daniel está aí e é muito orgulho para nós ver aqui o Daniel homem discutindo um tema tão importante tínhamos que ter um homem aqui representando não é isso? porque ele vai ser exemplo para os demais Daniel hoje é exemplo para os demais ele aqui representa uma escola de quase mil alunos veio acompanhado da diretora Monique a professora que fez questão de estar aqui e nós te agradecemos Monique assim imensamente porque se não tivermos bons professores como disse a nossa aluna se não tivermos bons professores nós não teremos grande Daniel na educação pública vocês brilharam e tenha certeza Monique bem como os demais professores nós valorizamos muito vocês esta secretaria de estado de educação valoriza vocês não é Geniana? tenha certeza disso diretores de escola aqui presente nós pedimos a cada um de vocês que vieram representar toda Minas Gerais que acreditem na educação acreditem nos seus professores em cada aluno que está aqui e façam o melhor todos os dias porque com certeza muitos muitos destes aqui vão continuar aparecendo na escola de vocês pais aqui presente e aí eu peço licença aos demais para cumprimentar o pai do Daniel que mesmo com todas as dificuldades ele fez com que o filho acreditasse filho eu tenho muito pouco financeiramente para te dar mas acredite na educação e você terá este futuro brilhante Daniel eu tenho certeza que o seu irmão gêmeo lá no coração dele está orgulhoso de você estar aqui hoje representando ele não pode ter a mesma possibilidade de ir e vir como você mas você o representa muito bem e nos dá muito orgulho pai nós nos orgulhamos de você porque só existe alunos como Daniel se existe pais como Cidinho que tão bem colocou aqui para nós agradeço a todos parabenizo a cada um e podem acreditar que nós ainda teremos muitos e muitos alunos brilhando assim como vocês muito obrigada a todos muito obrigada você não chorou não mas eu chorei obrigada viu Landislene na sua pessoa eu cumprimento todas as superintendências que eu espero que se envolvam nas próximas iniciativas nós vamos ouvir agora a Maria Isabel que é uma ativista que dá exemplo de militância que dá exemplo na formação que me inspirou a abraçar a causa das mulheres aqui na Assembleia Legislativa ela e a Hermelinda a Hermelinda foi para Portugal mas ficou aqui a Isabel para ficar de olho na gente Isabel Bebela Bom dia a todas as pessoas eu cumprimento a todas as autoridades na pessoa da deputada Marília Campos guerreira nessa luta aqui dentro da Assembleia Legislativa para que se mantenha essa comissão de defesa dos direitos da mulher então nós temos na figura da deputada Marília Campos o baluarte a nossa segurança de que esse assunto dos direitos da mulher será tratado ainda aqui dentro muito incipientemente porque uma plenária dessa aqui deveriam estar pelo menos as deputadas as dez deputadas presentes então infelizmente só a Beatriz Serqueira esteve acompanhando aqui um momento e também o deputado Irineu a quem a gente muito agradece também e cumprimento a mesa na sua pessoa viu deputada Marília Campos hoje gente é o dia internacional de luta pelos direitos humanos e os direitos humanos das mulheres e os direitos humanos do povo negro e os direitos humanos do povo indígena e os direitos humanos do povo da diversidade sexual onde estão nossos direitos eu sinceramente eu até preparei algumas coisinhas para falar aqui hoje mas depois da leitura das redações da Maísa da Bianca da Thalia da Beatriz e do Daniel eu sinceramente não tenho mais nada para falar foi assim uma lição e eu como professora aposentada onde dediquei 34 anos da minha vida a ser professora em dois cargos por concurso eu me sinto extremamente orgulhosa de um aluno chegar aqui e falar que é fruto da escola pública nesse momento político tão difícil da desconstrução do papel do conhecimento da investigação então nós precisamos Daniel Bianca Maísa Thalia Beatriz a minha fala é para vocês eu tenho 74 anos de idade 40 de militância feminista nós conseguimos já uma uma estrada de lutas nós já conseguimos conquistas mas ainda temos muita coisa e sempre a história repete os retrocessos agora a gente está presente com esses retrocessos mas eu não deixaria de falar é que a fala da Solange eu não vou justificar o grito porque se Maísa colocou na redação dela o grito do silêncio foi esse o grito do silêncio há gritos que não são do silêncio são da dureza da carne da dificuldade esse é o grito da Solange o CERNA é um centro de acolhimento das mulheres mineiras centralizado aqui em Belo Horizonte e ele está passando por um processo de retrocesso como toda a política de direitos para a mulher que eu gostaria de ter a coragem de gritar também por essa necessidade que todos tenhamos de que as políticas públicas de defesa da mulher elas precisam ser encaradas como políticas de Estado e não políticas de governo então quando muda um governo aí então muda tudo nós tínhamos uma superintendência uma subsecretaria de mulher que foi tirado todo o contexto dessa subsecretaria e centralizado no CERNA que é um serviço pequeno localizado só em Belo Horizonte não é isso que nós queremos não então esse grito eu concordo muito com a Patrícia porque aqui nesse movimento nesse momento festivo de confraternização de um acontecimento espetacular da cabeça privilegiada da promotora doutora Patrícia Rabicuc da deputada Marília Campos de colocar essa parceria Assembleia Ministério Público e Secretaria de Educação que como deve ser essa parceria em defesa de uma questão levantada que o nosso Estado com esse triste índice de ser o Estado que mais mata mulher no Brasil precisa reconsiderar então eu justifico o grito da Solange talvez tenha sido uma hora infeliz mas eu justifico a Maísa a Beatriz a Bianca a Thalia e ao Daniel eu agradeço porque chegar nessa tão tenra idade com a compreensão que vocês já têm eu acredito que muito é fruto próprio de cada um mas a mãe e a professora tem um papel fundamental fundamental então eu agradeço muito agora quero falar especificamente para você Thalia que para mim nessa altura dos 40 anos de militância feminista não existirá enfrentamento nem prevenção a violência contra a mulher se não for cruzado o enfrentamento tem de ser a questão de gênero né mulher a questão da luta contra o racismo e a questão da classe social muito obrigada muito obrigada Bebela nós já vamos para a premiação mas eu vou receber um presente da Priscila que está aqui ela bom ela vai me entregar e eu aproveito para fazer uma divulgação e no futuro próximo quero convidá-la para você vir falar sobre o livro o livro viver é mais perigoso para as mulheres muito obrigada e a gente numa próxima encontro a gente conversará sobre eles obrigada pela presença obrigada pelo presente então nós vamos agora premiar eu sugiro que a gente desça né todos nós e a gente chama os alunos é pra só que eu vou ficar sem microfone tem sem fim obrigado obrigado é premiado Bom, vamos lá Eu quero convidar o deputado Irineu Junto com a superintendente de Caratinga Para entregar o diploma De primeiro lugar para o Daniel Vem cá, Daniel Convidar É Muito bem. Agora para a escola. Agora convidar a escola. Quem vai receber? Rosália, não é? Vem cá, Rosália. A gente premia não só o aluno, mas também a escola. Parabéns. Aplausos. 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 Deputada Estadual Celise Laviola, também militante aqui das nossas lutas, das nossas agendas. Obrigada por ter vindo. Agora é o notebook, não tem sentido. Nós vamos convidar aqui a doutora Patrícia e também doutor Fabrício para entregar o prêmio e o prêmio ao Daniel. Opa! Abre! 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 De quem? Nossa, tem tantos certificados. Nós também, Daniel, vai embora não, tenho certificado da Secretaria de Educação do Estado também para você. Obrigada. Vamos chamar agora a Beatriz Kaira Pinto de Paula, que tirou em segundo lugar, que é de Divinópolis. Obrigada. 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 Agora da Secretaria de Educação. Agora o prêmio feito pela Associação do Ministério Público. Nós também vamos convidar a superintendente Luísa Coimbra para entregar o voto de congratulações. Obrigada. 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 Agora nós vamos convidar a Bianca, que é a terceira colocada da redação. Obrigada. 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 Agora para a Carolina. Você queria falar aquela hora. Vai falar agora. Vem cá, Carolina. Pode. Vem cá. Fala daqui. Carolina tinha me pedido a palavra e eu acabei me esquecendo. Vou falar rapidinho. Era só para dar um abraço na Solange e dizer que, por muito tempo, homens abriram a cabeça da gente dizendo que a gente era descompensada, dizendo que a gente era histérica, que era muita coisa. E esse grito é sempre necessário e a gente não pode nos calar nunca. Obrigada, Carolina. Convido agora, para a Bianca. Desculpe. É a Thalia. Thalia, que é a quarta colocada no concurso de redação. Obrigada. Aplausos. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigada. Obrigada. Agora vamos convidar a escola estadual, para receber também a escola estadual João Belo de Oliveira, para receber o certificado, o voto de congratulação. A pessoa do Wellington, não é, professor? Parabéns, professor. Obrigada. Obrigada. Vou convidar agora a Maísa, a quinta colocada do concurso de redação. A quinta colocada do concurso, 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 agora a Maísa vai receber o presente da Associação do Ministério Público. Obrigada. Quer falar, Daniel? Quando eu falei que a minha origem é muito humilde, eu não estava brincando. Eu tenho um computador, um notebook, que foi comprado de segunda mão. E a tecnologia é muito importante para o estudo. Todos os alunos que estão aqui sabem disso. E a gente rala muito atrás, porque a maioria das escolas não tem equipamento tecnológico para oferecer um suporte para o aluno. Estudava na zona rural, não tinha como em lan house, nada disso. Minha casa não tinha internet, tinha só uma televisão. E meus pais queriam me dar um notebook. Quatro anos atrás, todos os meus colegas tinham e eu não. E eles não tinham como, porque a gente chegou a fazer 80 mil de dívidas, porque precisava de comprar remédio para o meu irmão. E o Davi sempre precisou de toda essa atenção, e eu sempre apoiei muito. Também é a minha causa lutar pelas pessoas com deficiência. E eu fui para a lavoura para conseguir comprar um notebook de segunda mão. Eu comprei o meu pano café. É a primeira vez que eu ganho um aparelho tecnológico novo. Estou muito feliz, de verdade. Merecido, não é? Viu como é que a gente acerta? Viu como é que a gente acerta? Viu como é que a gente acerta? Dá para quem é que a gente acerta? A gente não está bonita, sim? Ó, é isso aí. Tá bom? Obrigado. Gente, vamos retomar a audiência, porque eu preciso finalizar. Obrigado. Bom, nós vamos finalizar. Você quer falar alguma coisa, deputado? Gente, só mesmo para agradecer mais uma vez e parabenizar cada um de vocês que foram premiados e todas as pessoas que participaram diretamente dessa premiação. Porque nós sabemos que, para chegar a esse momento aqui, foram muitas mãos que ajudou a construir. Então, parabéns a cada um. Vamos continuar acreditando na educação. Esse é o nosso caminho. Grande abraço. Parabéns. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos e todas que vieram aqui. Eu acho que os depoimentos que a gente ouviu e que eu recebi também... Cadê a carta da escola, gente? Aqui, olha. A carta que eu recebi é da escola do Daniel, assinada pela Rosália, de um reconhecimento importante. e quero dizer que eu fico muito... Não vou conseguir falar. Só dizer para vocês que... A gente tem abraçado essa luta, fazendo o debate, levando o debate para fora. Eu cresci muito. E cresci aqui também, nesse momento. Porque, quando vocês dão os relatos, as redações, o impacto que traz isso na escola e a volta de vocês também, porque eu acho que traz uma repercussão, eu acho que ajuda essa casa a ficar mais democrática. Porque aqui a nossa vida também não é fácil. Nós somos 77 deputados, apenas 10 mulheres. E as mulheres sofrem, como o livro da Priscila, viver é mais perigoso para as mulheres, viver é mais difícil para as mulheres. E, para a gente viver com dignidade, a gente tem que ter muita coragem de falar, de lutar, de ocupar espaço, porque a condição que é imposta para nós não é o que a gente quer. Eles querem nos submeter, eles querem nos usar, eles querem que a gente fique calada. E as mulheres estão indo para fora. Então, é motivo de muita alegria estar nessa comissão, ser presidenta dessa comissão, conquistar esse espaço na comissão para ver isso que aconteceu aqui. E, toda semana, são os vários assuntos, são as várias lutas, são os momentos de denúncia que a Solange traz aqui, mas que a gente sempre leva aqui e fora daqui, mas também momentos de conquistas. Então, eu queria agradecer imensamente vocês e pedir para a Bebela, que eu pedi que ela ficasse até o final, porque eu também quero anunciar aqui hoje que eu coloquei o cargo de presidência da comissão à disposição do bloco. Eu estou há três anos presidenta da comissão e eu sou a favor de que a gente tenha alternância, com novas propostas, com um novo estilo. Vou ficar na comissão, mas não mais na presidência. Então, eu pedi ao líder da bancada, o deputado André Quintão, que faça essa discussão no bloco, para que outras mulheres tenham essa condição de experimentar a condução da agenda das mulheres aqui na Assembleia e lá fora. E já aproveito para convidar, porque a agenda nossa e as nossas lutas é definida democraticamente em reuniões, que sempre a Bebela participa, Ministério Público, Defensoria, sempre participam das reuniões que são convidadas para a gente definir o 8 de março, definir a agenda de 2020. E essas reuniões estão acontecendo, me parece que amanhã, não, quinta? Quinta-feira, às 10 horas da manhã, no quarto andar. Então, já aproveito para deixar o convite, não deixem de participar. Eu, particularmente, não vou estar nessa reunião, não porque estou disponibilizando a presidência, porque eu tenho uma viagem para fazer, mas já quero deixar o convite para que vocês participem e possam definir o que as mulheres querem para 2020. Vão ser vários temas, mas, certamente, um vai estar em mais evidência, mais mulheres na política. Então, agradeço a participação de todos e todas e encerro a reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, das convidadas, do público presente, convocando os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Valeu. Legenda Adriana Zanotto